Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre o custo de aquisição do cliente ou o CAC, como ficou popularizado especialmente nesse meio do marketing digital você vai encontrar muitas vezes o conceito resumido nessa sigla CAC, que é o custo de aquisição do cliente por que isso é importante na consultoria, por que isso precisa ser objeto da sua atenção como consultor é o que nós vamos explicar aqui ora, só existe uma coisa que eu considero pior do que você não saber o que é o CAC só tem uma coisa pior do que isso, é você não fazer investimentos para adquirir clientes se você não investe tempo e dinheiro para obter leads, para obter prospects, para obter clientes eu considero que é algo mais grave do que você não saber utilizar essa métrica é uma métrica muito importante na consultoria, é importante em qualquer negócio se você tem alguma estrutura digital para atrair clientes para o seu negócio é especialmente importante você dominar o entendimento dessa métrica que é o CAC e eu vou te dizer por que ora, quando você monta uma estratégia para obter clientes para o seu negócio para atrair clientes para o seu negócio você precisa ter o mínimo de noção se aquela estratégia é viável ou não ou se você tem duas ou três estratégias avaliar qual delas é a mais viável do ponto de vista econômico e financeiro para que você bote energia nela o CAC é importante você saber o custo de aquisição do seu cliente mas mais importante do que isso é você utilizar uma estratégia que torne esse custo o menos oneroso possível a ideia central é essa se você puder obter clientes sem ter custo de aquisição desses clientes é o ideal digamos que você é um cara que consegue viver exclusivamente da indicação é raro isso acontecer hoje especialmente, nos dias de hoje é muito raro isso acontecer um consultor conseguir viver exclusivamente de indicação eu diria que é inviável se você pensar em ter uma carreira na consultoria apenas pela indicação de outras pessoas eu acho que isso aí é inviável então é importante você saber quanto custa adquirir os seus clientes quanto custa para que você possa reduzir esse custo utilizando a estratégia que dá mais resultado vou te dar um exemplo de uma estratégia que um colega nosso aqui utiliza aqui em Fortaleza ele faz todos os anos um café da manhã para vários empresários de vários segmentos da indústria, do comércio, do setor de serviços e aí nesse café da manhã ele dá uma palestra gratuita ele dá o café gratuito e dá a palestra gratuita esse é, digamos assim, a isca para atrair os empresários para esse encontro para esse café, e tem um bate-papo durante o café e tem a palestra logo em seguida depois que ele apresenta a palestra dele mostrando como é o método de consultoria dele os resultados que ele já obteve para determinados clientes aí ele faz uma oferta e ele diz que está com vagas abertas que tem ali uma opção de tantas vagas para a consultoria naquele momento e aí quem quiser já acertar ali um contrato tem umas meninas lá que ele coloca para poder já assinar um termo de adesão para fazer a consultoria com ele e depois tem aquele trabalhozinho de marketing de ligar uma prospecçãozinha por telefone daquele pessoal todo que está lá a média que ele tem é de 10% normalmente ele fecha 10% dos participantes naquela palestra por que ele continua fazendo isso todos os anos? é simples ele já calculou o custo de aquisição do cliente dele e é compensador, compensa ele tem todas as despesas com o café da manhã com o aluguel da sala com o pessoal de apoio que ele paga mas quando ele divide aquilo, aqueles custos todos pelo número de clientes que ele consegue fechar em cada um desses cafés que ele faz todos os anos ele percebe que o ganho dele ao longo do ano de consultoria com aqueles clientes é muitas vezes mais recompensador remunera ele de forma muito adequada se comparado ao custo que ele tem para colocar todos aqueles empresários na sala então é muito importante você calcular o custo de aquisição do cliente para você saber se mantém ou não aquela estratégia entendeu? então essa é a importância de você calcular o custo de aquisição do cliente que é diferente do custo de aquisição do lead o custo de aquisição do prospect porque o prospect não é teu cliente ainda vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu com um cliente nosso aqui da OICS um cliente plano de saúde eu até fiz umas contas aqui para poder mencionar esse caso o que que acontece? o cliente queria saber se valia a pena ele continuou investindo em tráfego com uma isca digital que ele utilizava para poder capturar leads captar leads o que que é o lead? nome, e-mail e telefone do potencial cliente que não é cliente ainda então assim nós vamos avaliar a última campanha que ele tinha colocado para rodar aí utilizando o Facebook e Instagram disparando anúncios para essas duas redes sociais o que que acontece? ele investiu 22.500 reais em tráfego 22.500 reais com esse investimento obteve 90 leads o que que é o lead? é o cara que colocou o nome e o e-mail e o WhatsApp lá na página de inscrição para obter a isca que ele estava distribuindo acho que era um manual lá da boa saúde alguma coisa desse tipo mas enfim se ele usou 22.500 reais de verba para gerar 90 leads o custo do lead foi de 250 reais ou seja, ele pagou 250 reais pelo nome, e-mail e telefone de 90 pessoas 90 potenciais clientes aparentemente um valor muito alto 250 reais só pelo telefone o nome e e-mail não tem garantia nenhuma de que isso vai gerar negócio aparentemente caro mas olha o que que aconteceu logo em seguida com esses 90 leads ele conseguiu fechar 22 contratos ou seja, ele vendeu 22 planos anuais que lá ele tem um plano anual que a mensalidade sai bem mais em conta do que pagar por mês e tal, tal mas enfim ele conseguiu dos 90 fechar com 22 leads ou seja 90 leads viraram 22 clientes né aí o que que acontece quando eu pego os 22.500 reais que ele investiu em tráfego e divido pelos 22 clientes que ele conquistou e aí é cliente mesmo não é lead é cliente o cara que assinou o contrato que comprou lá o plano de saúde dele né o plano anual o custo de aquisição é de 1.022 reais 1.022 reais e 72 centavos esse é o CAC dele o custo de aquisição do cliente ele pagou 1.000 reais 1.022 reais para cada cliente que ele obteve né quando eu divido lá os 22.500 pelos 22 clientes custou 1.000 reais cada um mais de 1.000 reais cada um nossa mas eu tô pagando 1.000 reais o cara vai pensar eu tô pagando 1.000 reais pra obter um cliente será que isso vale a pena olha é muito simples o ticket dele olha a conta que a gente fez o ticket dele é 399 reais mensais no plano anual ou seja se o cara fizer o plano anual passando no cartão ou não sei qual é a forma de pagamento dele lá mas o cara assinando o plano anual a mensalidade fica em 399 reais isso quer dizer que cada um dos 22 clientes vai pagar pra ele 392 reais por mês quando eu pego o custo de um cliente que foi 1.000 e poucos reais 1.022 e divido por 399 que é o que cada cliente vai pagar pra ele mês a mês cara em 2 meses e meio ele retorna esse investimento ele retorna o investimento que ele fez na aquisição do cliente ou seja no terceiro mês na terceira mensalidade que o cliente paga ele já tá tendo lucro com esse cliente e com todos os 22 ou seja no terceiro mês ele já pagou os 22.500 reais que investiu em tráfego já teve algum lucro ali já teve um ganho e ele vai ter lucro com esses 22 clientes o restante do ano inteiro os outros 9 meses ele vai ter lucro ele já pagou o investimento então um investimento que volta em menos de 3 meses em 2 meses e meio nossa é extremamente vantajoso e se esse cliente renovar com ele por mais um ano dois ou três olha só o custo de aquisição desse cliente fica irrisório desprezível de primeiro você pode achar assim nossa mil reais pra adquirir o cliente mas quando você vai pra fazer as contas do ganho que você tem com esse cliente dentro da sua carteira após o terceiro mês cara o custo de aquisição se torna desprezível é o que acontece com o meu amigo consultor aqui que faz aí os cafés da manhã dele todo ano ele faz lá o cafezinho da manhã tem parceria com uma empresa de contabilidade eles fazem esse café todo ano reúnem ali um grupo de 30 40 empresários fecha com 10 12 e o terceiro quarto mês de contratação ele já tirou totalmente aí o investimento que fez nos cafés então essa é uma métrica importante pra você conhecer pra você pro seu negócio de consultoria se você usa por exemplo tráfego pago através de um ebook pra obter o lead depois as ligações que você faz pra esse lead o investimento em remarketing que você faz com esse lead tudo isso você tem que contabilizar pra ver quanto custou adquirir aquele cliente quanto custou de investimento em tráfego em tudo pra você transformar aquele desconhecido num lead e depois o lead em cliente e assim avaliar se vale a pena continuar com a estratégia a principal razão principal motivo pra você calcular o CAC pra você calcular o custo de aquisição do cliente é saber se vale a pena manter aquela estratégia porque se for muito caro e não compensar você abandona aquela estratégia ou se tem outra ali que você está utilizando e ela tem um custo de aquisição melhor você investe nela porque o custo de aquisição do cliente quanto menor melhor ok? a gente faz isso aqui na OITOS nós temos várias estratégias que a gente utiliza e a gente calcula o custo de aquisição do cliente tanto através de ebooks de materiais que a gente publica e a gente obtém o lead e tem o nosso time que liga e a gente vai fechando como também os custos que a gente tem com viagens de deslocamento para poder conversar muitas vezes até com o presidente de um sindicato que a gente quer pegar ali e fazer um programa longo completo para toda a cadeia produtiva de um determinado segmento isso envolve tempo envolve dinheiro envolve muitos almoços e jantares e tudo isso são custos que a gente tem até fechar o cliente o ideal é que você faça a contabilidade de todos esses custos para poder depois avaliar se vale a pena manter ou não a estratégia então por hoje era isso espero que tenha sido útil muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima